Encontrei você, razão pra viver E o resto agora, o resto agora Tanto faz, o resto tanto faz Não sei o que o amanhã vai trazer Mas se trouxe é você, o resto tanto faz Tanto faz, o resto tanto faz Podem achar loucura, largar tudo por amor Mas só quem já amou sabe Que quando se encontra é o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Encontrei você, razão pra viver E o resto agora, o resto agora Tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz Podem achar loucura, largar tudo por amor Mas só quem já amou sabe Que quando se encontra é o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz Nada mais importa Nada mais importa E o resto tanto faz, faz Nada mais importa porque você preenche o meu ser Nada mais importa porque você foi a melhor porta que me abriu A melhor porta que me abriu Nada mais importa e o resto tanto faz 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 Eu tenho você sendo assim Nada mais importa não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não